O governo mantém o candidato em rua com o Comissário Fonkak. Foi na lei que o governo retira o candidato Ida. O governo mantém o candidato em rua com o Comissário Fonkak. Foi para o governo que願ah avançar o candidato em rua com o Cera. O vice-ministro a suando parlamentar Haideri Tugu da Costa declarou eminton de opinião política. E o governo mantém o candidato em rua com o mundo deม清ata os executive emrsões de parlamento nasional de bancada parlamentar, Truly, realmente não soube. rou com o candidatochant em życia. Qualquer um sentimento para a suando com o advogado, vi que acompanhariam o enfatito em rua com o candidato j shining elegante. Então, o nível de consenso é a agenda. Agora, eu mantenho e acompanho a bancada ser real. Então, agora, eu acompanho e aguardo a bancada ser real. Espera que a bancada ser real vai mal, então, eu tenho consenso. Eu não tenho consenso. Não é fácil, não é? Consenso é fácil. Então, eu tenho paciência e parte do governo e acompanho a dinâmica lobby entre a bancada ser real para depois, então, o funcionamento normal. Recorda que o Parlamento Nacional é a agenda de Alarua. Ele é o comissário de Alarua, mas continua a dia, tambem o consenso entre a bancada e a goberna e a oposição. Foi na lei, o CNRT e o Freteling declara que ele é a concordância. O dia avança de ele é o que agora o Parlamento Nacional se dá marcar data de ele é o que ele é o que ele é. Presidente, Zémen dos Santos, Zémen. Presidente, Zémen. Obrigado.